A escoria baseada numa farsa não duraria para sempre. Em 2019, o escândalo da Vaza Jato escancarou aquilo que já se sabia. Moro e a turma de Curitiba tinham mais vocação para vilão do que para herói. Em mensagens trocadas pelo celular, eles conspiravam e atropelavam qualquer regra jurídica para alcançar o maior de seus objetivos, prender Lula. E quando esse dia chegou, eles vibraram. Da Lanhol. Meu caneco, não dá nem para acreditar. Melhor esperar acontecer. A Lava Jato cumpria então a sua principal missão. Em 7 de abril de 2018, tinha início a mais longa prisão política de Lula. A verdade sobre suas condenações só viria à tona com Bolsonaro já eleito e Moro ministro. E o barco da Lava Jato começou a afundar. Em fevereiro de 2021, foi anunciado oficialmente o fim melancólico da operação. Mas os efeitos devastadores dos crimes cometidos por Moro e seus compassas permanecem. Eu sou refém da maior mentira contada nesse país. E graças a Deus estamos conseguindo. É provar exatamente o contrário. Quem é ladrão é quem estava me acusando de ladrão. Quem fez uma quadrilha foram as pessoas que disseram que eu era chefe de uma quadrilha. Lula ficou preso 580 dias. Tudo que Lula sempre pediu foi o direito de ter um julgamento justo, isento e imparcial. Mas Moro encarava Lula como um inimigo a ser abatido. Infelizmente, não estava sozinho. Outros setores do sistema de justiça, incluindo alguns ministros das Cortes Superiores, foram seus cúmplices. Em 8 de março de 2021, com atraso de 5 anos, o STF anulou os processos contra Lula em Curitiba. E reconheceu que Moro não tinha competência para julgar o ex-presidente. Com a decisão, Lula recuperou seus direitos políticos. Mas isso não é suficiente. É uma decisão com forte lastro jurídico e amparo em precedente do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. mas que não vai reparar esses danos que foram impostos ao ex-presidente e, insisto, ao nosso país. Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito. Porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. O STF tem nas mãos a oportunidade histórica de corrigir seus erros. E mesmo que tardiamente fazer justiça no julgamento da parcialidade... E aí E aí E aí Obrigado.